Olá, como vai você? Espero que esteja bem. Bem-vindo ao Só Ideias Legais. Saiba hoje como ter uma casa mais ventilada. Ter uma casa ventilada é muito bom para o dia a dia de todos, porque os cômodos ficam bem mais ventilados e as pessoas terão um bem-estar muito melhor. Escolha pisos que tenham estabilidade térmica, como os de vinil ou de madeira que dão conforto aos ambientes o ano todo. Capriche na iluminação. As luzes ideais para uma casa mais ventilada são as de LED, que produzem pouco calor. Gastam menos energia e ainda duram mais tempo. São as mais indicadas para substituir as lâmpadas comum. Tecidos para deixar a casa mais ventilada. É uma boa ideia utilizar cortinas de linho, que dão uma bela decoração aos ambientes e não esquentam. Para os sofás, poltronas e outros estofados, prefira tecidos permeáveis. Plantas. Ter pelo menos uma planta em casa deixará o ambiente lindo, perfumado e arejado. As plantas atraem os ventos, deixando os cômodos mais frescos e diminuindo muito o calor. Escolha plantas verdes e grandes. Coloque-as em vaso e, se possível, ponha uma em cada cômodo. A dica é pôr no canto da parede para não atrapalhar a circulação do ar e nem das pessoas. Olha só as cores que ajudam a manter a casa mais fresca. Tanto as paredes como os objetos de decoração devem ter cores claras que provoquem a sensação de amplitude, tornando o ambiente mais fresco. As cores mais claras absorvem menos calor. Agora, atenção às portas e janelas. Para que o ar entre em toda a casa deixando-a ventilada, a dica é optar por portas e janelas com basculantes. Assim, durante o dia, é possível aproveitar o vento e a luz natural, sem a necessidade de deixar as portas e janelas abertas o dia inteiro. Portanto, se você mora em uma casa abafada, quente e desconfortável, saiba que, com apenas alguns passos, é possível deixá-la ventilada e perfeita para se viver. Siga essas dicas que eu acabei de te dar e melhore o ar da sua casa. Se você gostou, deixe o seu like e o seu comentário. E, se é novo no canal, se inscreva para receber as novidades todos os dias. Um forte abraço. Tchau, tchau.